Música Olá pessoal, eu estou aqui em 1985, não, essa é outra pauta, mas é quase isso. Nós estamos, eu estou aqui com o pessoal do Beck e os tios de Fusca. Vamos apresentar, por favor. Oi pessoal, essa é a Beck. E nós somos os tios de Fusca. Os tiosão. Qual o nome de vocês? Rodrigo. Cláudio Amaral. Beto Homem. Anderson. Fian. Fian, Fian. É o Fian. É verdade. Cara, me diz uma coisa, como começou essa ideia de pegar o nome do filme e misturar com a música? Vocês têm um estilo mais anos 80 também, o Rock in Roll anos 80? Sim, a gente, na verdade, a gente faz releituras, né filha? De que a minha filha. De que a minha filha. De músicas antigas e tal. E sim, a relação do nome, Beck e o estilo de Fusca é com Beck e o estilo de Fusca, que é o filme de volta para o futuro. Que é uma viagem no tempo, né? Isso aí. Ih, eu não vou atingir aqui. Não, 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 fundou a Mestre de Fusca. Tá certo que eu sou feio, né? O nome foi um negócio meio engraçado. Foi muito nada, né? A gente queria, a gente queria alguma coisa assim que usasse o apelido dela, né? O nome dele é Rebecca e é Beck por causa de Rebecca, é o apelido dela, de Beck. E aí eu queria, putz, vamos usar alguma coisa Beck. A gente pensou em flashback, os negócios meio que... Talkback, imagina. Já tinha, né? Eu acordei em casa lá e pensando, eu falei, cara, Beck e o estilo de Fusca, Beck e o estilo de Fusca. Aí eu liguei para esse cara aqui e falei, ah, putz, arrumei o nome para a banda. Mas eu fui na zoeira, falou. Eu falei, ah, arrumei, Beck e o estilo de Fusca. Aí ele, ah, tu é legal pra caramba. Mas o nome é genial. Muito bom. E o nome geralmente a primeira vez bate. É estranho, né? Tipo assim, né? É, porque ainda é hostil, né? Não é hostilus. É ou seja, a gente fala Beck e hostilus. Não, é Beck e hostil justamente para dar a sonoridade do Beck. E o legal é que sintetizou, né? Ele acabou sintetizando o tipo de som que a gente faz. Exatamente. E isso encaixou com o nome, não é um negócio forçado, né? É um negócio que encaixou. E a gente, como mora no Brasil, a gente não tem muita grana para comprar um demório, a gente viaja no tempo no Cusqueta, né? Já imaginou, ao invés do DeLore, um Fusca? Nossa, eu vou dar hora. Mano, o capacitor de fluxo. O foguê caber em seis dentro do Fusca. E o lance do estilo também tem muito a ver, assim, com a relação... A minha ou não? E a relação toda nossa, por exemplo, a Rebecca fez 18 anos agora, nós já estamos mais nas partes de todo mundo na fase de 50. Não, não é 25, mentira. Mentira. Já dá pé. Já dá pé. O Fion toca comigo também desde 1932, sei lá, a gente toca junto também em outros projetos. Então é uma amizade, é uma fusão de família mesmo, um negócio bem legal. E na verdade o intuito que a gente teve também não foi de fazer, ah, vamos fazer uma banda pra exclusivamente ganhar dinheiro, trabalhar, não. A gente fez pra se divertir. É por isso que tá fluindo legal, a galera tá gostando, a gente faz porque gosta mesmo. Isso é prevenção, né? Tudo vai acontecer naturalmente, assim, não tem nada forçado, assim, né? Desde o comecinho as coisas vão surgindo, as ideias vão surgindo e vai ficar... E aí, as músicas são gostosas, né? As letras são, assim, tipo, calmas. Tranquilas. É pra todo mundo escutar, né? É, é. Aliás, a maioria, ela compõe muito bem, a Becky compõe bem pra caramba. Eu tenho, eu tô aprendendo ainda. Eu não costumava a compor muito, mas agora com a banda eu tô começando a me dedicar mais a isso. A gente forçando, né? Não, não força, gente, é mentira. É que na verdade ela tem muito tempo de carreira ainda, a gente já não tem tanto, então a gente tem que... Quanto CD você compõe, quantos anos? Então, eu, de brincadeira, assim, eu já cheguei a fazer um CDzinho meu com 14 anos, né? Que chama Rebeca de Giorgio e já tinha algumas músicas que eu compus naquela época. Mas agora eu tô começando a querer mudar um pouco a linguagem, entendeu? Porque eu já era um pouco menor, não em tamanho, mas em idade. Então, a mente também muda e eu tô tentando melhorar cada vez mais. Todo o repertório do show, basicamente, 95%, 95%, 95% do repertório, foi ela que escolheu. Ela que escolheu. Sim. Você falou em vinil, vocês estão fazendo vinil. Aqui, ó. Estamos. Já, já, aliás, já é isso. Já vamos fazendo uma proposta. Esse aqui é o chamado test cut. Essa é a primeira mão? Essa é a primeira mão. Esse aqui é o test cut. Não tá pronto, não tem arte gráfica ainda. Coloca na câmera, então, lá. Olha lá, ó. Dá esse violão aí, vai. Segura, eu vou acabar batendo na cabeça de alguma coisa. Aqui, ó. Isso aí é a obra de um dos papas do vinil. Uh, eu tenho cara de vinil. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, aí, ó. Cara de vinil. E não é qualquer vinil, não. Isso aí é um dos papas do vinil do Brasil, que é o Arthur Jolie. Foi agora premiada a Elza Soares, né, que ela ganhou um prêmio grande de melhor vinil do mundo e tal. Quem cortou e quem fez, eles falam cortar, né, a masterização, toda a arte e tal, foi o Arthur Jolie, que é o cara que fez pra gente. É um mercado que já foi fantástico, agora tá... Mas tá voltando, né? Tá voltando agora, tem... Já tem um tempo, tem um apelo legal, assim. E é justamente o que a gente faz. A gente fala, puta, vamos fazer um vinilzão, aí a gente... E esse aqui é o CD, né? Esse é o CD. Isso, esse é o nosso CD. Isso, esse é o nosso CD. E, primeira mão, hein. Primeira mão, chegou hoje. Hoje também? Você é o primeiro a quebrar. Isso aí, sim. É verdade. Deu sorte pra nós, hein. Chegou hoje. Legal, cara. Chegou hoje. Acabou de chegar as caixas. Foram... Foram... Só aqui, gente, meu Deus. Foram quantos... Quanto tempo de... Compondo, trabalhando... Ah, cara... Foi uma coisa que... É, foi tranquilo. Tranquilo, porque é... Cada um aqui, né? O pessoal fala, não. O Fião trabalha com, é... Funcionário público, funcionário público. O Claudinho vive de música, mas faz as coisas dele também. Eu trabalho com produção musical. Ela tá... A Bec tá fazendo faculdade e tal. Então é uma coisa que a gente tá deixando fluir natural. Não foi, ah, vamos pilhar pra compor. Nada disso. As músicas vieram vindo, ela compor. Assim que é o legal, né? É mais legal, as coisas vão fluindo natural, vai ficando com mais legitimidade o negócio. Não fica um negócio forçado. A gente tinha... Nós três, especificamente, apesar de eu e o Fião, a gente ter... Ser funcionário público, a gente tem uma ligação com música, a gente toca desde 80 e... Eu tenho banda desde 86, de rock e cover. Começou junto, né? Basicamente, então... A gente tem uma história, o Claudinho também, de banda cover aí. A gente tem um tempo de estrada aí. Uma história aí. E a gente achava que, puta... Qualquer um que a gente toca, a gente vai produzir. Não tem nada a ver. Então, você pega... Você precisa realmente ter um produtor, um cara que saiba, não. Fala, isso aqui é... É conduzir, né? Conduzir, um maestro pra tá regendo. Não, isso aqui é faz assim, ó. Se não, isso não sai, né? Exatamente. Se não, fica... E é isso que dá a qualidade. É a mão do cara que tá ali e fala, ó, não. É, na verdade, a função da produção, assim, na minha humilde opinião, é assim. É apresentado pra gente uma gama de talentos individuais. O que cabe ao produtor? É escolher e tirar o melhor daquela pessoa. A função da gente é escolher o que vai ficar legal e lapidar. Porque o talento é de cada um. Na verdade, eu só lapido, faço a direção com ele e tal, mas... É, ele dá o caminho, né? É o caminho. Faz isso aqui, ó, faz isso, pensa assim, nessa linha, no baixo, a gente... É legal que a gente grava todo mundo junto, ele tá gravando baixo, aí depois eu vou gravar teclado. É montar o quebra-parece. É legal, o produtor, ele chega e ajuda a montar o quebra-parece. É dar a direção, ele te dá uma direção, você não fica perdido, né? Eu acho que isso é que rende muito trabalho, porque a vantagem nossa é exatamente essa estrutura que a gente tem, que nenhuma outra banda tem, que muita banda, puta, dá o sangue pra conseguir, às vezes, gravar uns... E qual foi a ideia da banda inicial, assim? Porque ela cantando é um absurdo, né? Canta uma marvadinha, você dá qualquer música, ela vai, vai, a gente tá... Canta ao vivo mesmo, manda ver ela, cara... Aí a ideia, desde que sempre gostou e tal, só que sempre foi muito tímida, sempre teve um... Foi difícil, agora que tá começando a desinibir, agora vai que vai. Era montar uma banda, era montar uma banda, porque assim, ela conhece os amigos que toca, e papapá, papapá... Meu, ia cair naquele negócio dessa inexperiência. Aí eu falei, gente, vamos conversar, conversando, vamos juntar os amigos, né? O tio, eu, os amigos, vamos montar uma coisa pra dar suporte pro talento dela. Na verdade, a banda é pra dar suporte pro talento dela. A gente é... é... é mero adereço, né? Aí a gente resolveu fazer. Músicas favoritas de vocês aqui? Meu, puta, cada um tem uma. Cada um tem uma. Cada um tem uma. Eu tava vendo o clipe de vocês, o meu Fusca, achei o meu... Ficou legal, né? Ficou. Aí, ele que produziu o clipe. Vocês podem trocar essa daí? Claro, vambora. Demorou. É nóis, Backstool de Fusca, meu Fusca, Fusca, Fusca. Um, dois, três, quatro. Me fui me ouvindo várias vezes, compro uma canção, mas o que me faltava era inspiração. E veio uma ideia, entro na garagem e abriu o Fusca. Você não tem luxo nem tocar CD Mas tem muita história, você vai ver É só fechar os olhos pra você viajar E te divertir Ele viu o tempo com aquelas mãos Nem jogou na casa, na solidão Não é assim, eu penso que ele tem vida e tem coração Depois que eu faço um pau, cheio de viver Uma máquina do tempo que me faz ver Não existe lugar, eu só mandei um louco para dormir Precisa, você está aqui Junto com a gente, vamos acelerar Vem ter segunda, terceira, quarta, vamos lá Seja pra amanhã, não entre qualquer lugar Passar o louco, tudo, vamos viajar Me inspirou a fazer essa canção A dar valor que se tem na mão É antigo, mas seu conhecimento não tem que ser, não Ele viu o tempo com aquelas mãos Além de eu for largado, com a solidão Mas que eu penso que ele tem vida e tem coração Busquei mais tempo, cheio de viver Uma máquina do tempo que me faz ver Não existe lugar, se não tem um louco para aprender Não existe lugar, se não tem um louco para aprender E o tempo com aquelas mãos Também já foi largado, com a solidão Tem horas que eu penso que ele tem vida e tem coração Busquei mais tempo, cheio de viver Uma máquina do tempo que me faz ver Está noites, o chuvante nosso, umene, um louco para aprender A grande ônibus Enxerpei mais tempo, começando a ter uma ицê, mais tempo que me faz com aquelas mãos E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Agora, Facebook, contato? É beckestildefusca.com o site E no Facebook é beckestildefusca E no Youtube também é beckestildefusca Beck, B-E-K Isso Gente, a gente precisa finalizar Que o vídeo já tá pedindo também Ah, tá bom Pessoal, compartilhem, inscrevam-se E curtam aqui o vídeo e o canal Abraços Valeu, João Obrigado Obrigado, galera Valeu mesmo, cara Valeu Bem legal Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí